Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Agora vamos conhecer todas as novidades do segundo lançamento da Abarth no mercado brasileiro. É um SUV e eu vou aproveitar para conversar com o Hugo. Hugo, Fastback Abarth chegando no Brasil, mais esportividade de vocês para o consumidor. É isso, Tarsísio. Eu acho que nós estamos trazendo mais opções para os nossos consumidores amantes de esportividade. A gente já tinha lançado o Pulse Abarth no ano passado e agora a gente chega com o Fastback Abarth para envenenar ainda mais o lineup da Abarth no Brasil. Olha, a gente já vai aproveitar aqui e vai mostrar o design do carro aqui por fora. Porque quando a gente fala de esportividade, o brasileiro gosta muito do design. E vocês trazem muitos diferenciais aqui para trazer essa esportividade. É isso, a gente tem que pensar no consumidor, o que ele preconiza, o que ele gosta e quais elementos do design trazem esse desempenho e esportividade para o modelo. No design externo a gente tem vários elementos com um aplique, por exemplo, aqui na parte de cima do farol com fibra de carbono. A gente tem um para-choque diferenciado, você vê que ele está mais na cor do carro, né? A versão original do Fastback, ela é toda preta, a gente pega as rodas de aro 18 com preto brilhante, um design totalmente exclusivo, um anel vermelho em volta. Tem um aerofólio traseiro, escapamento duplo tomado, enfim, teto preto. E nós pensamos realmente em todos os elementos possíveis para trazer a esportividade que o consumidor quer. E o bom é um design com funcionalidade. Eu até observei na apresentação de vocês de imprensa, por exemplo, aerofólio, vocês conseguem ter um ganho melhor de performance, até mesmo no carro. Isso, no caso do aerofólio, a gente consegue, conseguimos sair da versão, por exemplo, Limited Edition, que é uma versão Fiat, vamos dizer assim, de 210 km por hora com velocidade final. E por causa do aerofólio, a gente consegue chegar a 220 km por hora. Além disso, nós temos um 0 a 100 de 7,6 segundos. Olha que interessante. É o mesmo do Pulse Abort. E o Pulse Abort tem uma carroceria muito mais leve. O design da roda nos proporcionou fazer uma roda diferenciada, mas, porém, com 5 kg mais leve também. Então, tudo isso ajuda na performance de um carro esportivo. É, mas essa esportividade que você já encontra aqui no exterior, quando entra no veículo, ela também dá as boas-vindas para você e nos detalhes a gente consegue identificar, né? É isso. O cockpit, ele tem que ser pensado para o cliente que preconiza esportividade e desempenho, né? Primeiro, todos os mostradores com mensagens diretas, levemente voltadas ao consumidor. Todos os detalhes que a gente vê lá, de novo, de fibra de carbono, alumínio escovado, vários apliques vermelhos. O interno todo escurecido, mais uma vez, elementos que preconizam a esportividade atendendo a necessidade desse consumidor. Olha, quando eu falo aqui de esportividade no Mecanico Online, eu sempre reforço o aspecto da segurança. E vocês trazem um pacote de tecnologia, não só de performance, mas também de segurança. Com certeza, né? Acho que, para a gente falar de esportividade, e se a gente pensa no nosso consumidor, a gente tem que dar a segurança para ele, seja ativa ou passiva, né? Quando a gente fala de segurança ativa, nós temos toda a parte de ADAS, o sensor de frenagem de emergência, nós temos controle de estabilidade, controle de tração, ABS com EBD, então tudo para trazer muita segurança para os nossos consumidores. E quando a gente fala de segurança passiva, além de todo o sistema de crash test que a gente faz, nós oferecemos quatro airbags, por exemplo, sendo que os airbags laterais, ele pega tanto o tórax quanto a cabeça. Então, realmente, se estamos falando de esportividade, nós temos que proteger esse cliente. Vamos falar mais de esportividade, vamos falar mais de mecânico online, literalmente. Qual é essa motorização aqui? Você já falou, já adiantou um pouquinho do 0 a 100, que é muito rápido. Motorização, desempenho, o que é que entrega de performance e o que muda quando a gente compara na linha de vocês? Pessoal, nós temos a versão Limited Edition, que é a versão topo de gama do Fastback hoje, antes de chegar ao Abit, ele tem o mesmo motor, né? Então, aqui lá ele é Powered by Abit. Então, a gente já tinha deixado claro que aquela motorização seria a motorização que nós iríamos usar aqui. Então, nós estamos falando de um motor 1.3 turbo, 185 cavalos e 27 quilos de torque, tá? Porém, o que nós fizemos para chamar esse carro de Abit? Toda a calibração foi totalmente refeita. Nós estamos falando de calibração nova de suspensão, calibração nova de freios, calibração do próprio motor, da caixa de câmbio. Então, você vai perceber, não sei se já deu a volta aqui, você vai ter a oportunidade, como que a passagem de marcha, a retomada de marcha, ela é muito mais esperta, muito mais precisa no Abit em relação a uma versão que não é Abit. Olha, não é à toa que eu e o Hugo estamos aqui debaixo de um sol, está mais quente do que o nosso Recife. Está muito legal porque a gente teve a oportunidade aqui na Fazenda Capo Álvaro de acelerar, literalmente. Logo na sequência, a seguir dessa matéria, eu vou mostrar uma volta rápida que a gente fez aqui, vendo todo esse desempenho que se pometa os recursos, tecnologias e segurança. Mas eu também lembro que você vê, e tem algumas versões aqui à exposição, que você pode deixar o carro ainda mais personalizado, mais esportivo, característico com a Mopa. Como é que funciona isso? Quais são os itens que a gente traz e personalização para o veículo? Acho que pensando nos dois tipos de consumidores que a gente acredita para esse veículo Abit, a gente fala de guia red e lifestyle. O guia red é aquele cliente que tira o carro de fato e vai querer mexer no carro. Ele vai querer trazer mais performance, ele vai querer personalizar da forma que ele acha necessário. E da mesma forma, no outro território, quando a gente fala de lifestyle, ele quer fazer a mesma coisa, porém, é um cliente mais purista, que quer deixar o carro 100% original, mas com as possibilidades, por exemplo, de adesivos laterais, adesivo no capô, adesivo no teto. É uma personalização um pouco mais estética, né? Então, juntando esses dois territórios, nós temos 20 acessórios, que compõem o line-up dos acessórios do Fastback Abit, realmente para proporcionar essa personalização e essa customização que o cliente tem aqui para a turma. Olha, eu já vou agradecer as imagens aqui que estão sendo produzidas pela Ali, dando um apoio muito bom aqui para a gente nesse evento, junto com o apoio da Fiat, da Avast, de modo geral. Mas o que eu mais gostei não foi só dessa dinâmica, do comportamento que o veículo tem, da performance, mas foi do preço. Acho que esse é um item que, de um modo geral, quando a gente compara com os veículos que a gente encontra aí na concorrência, você está entregando esportividade, performance, tecnologia, segurança, com um preço muito atrativo. É isso aí, Tassis. Nós pensamos muito bem no posicionamento de preço desse carro. Nós estamos lançando ele a R$ 159,990. Causou até um pouco de estranheza na apresentação, porque a Limited Edition, que é a versão topo de gama do Fastback, hoje tem um preço de R$ 152,490, R$ 152,990. O que nós fizemos? Nós reduzimos o preço da versão topo de gama em R$ 8 mil para conseguir compor um line-up e que caiba o Abit a R$ 159,990. Então, a diferença da versão topo de gama, que é a Limited Edition, para a versão Abit, fica em torno de R$ 5.500. E para você que quer saber mais sobre o Fastback Abit, acessa mecaniconline.com.br, que eu mostro todos os detalhes, porque senão o Hugo vai derreter literalmente aqui nesse sol e a gente já passou as informações principais para vocês. Então, no mecaniconline.com.br, você encontra todos os detalhes, configuração, preço já está disponível. A partir de hoje, lançamento, dia 26, o veículo já está disponível nas concessionárias e no mecaniconline você encontra todas as informações. Obrigado, Hugo. Sucesso. Obrigado, Pacífico. Vou entrar um pouquinho mais nos detalhes. Os detalhes são momentos. A gente tinha muitas revisões com nossos stakeholders, com os modelos, então cada vez nasceu um elemento, um detalhe que a gente fez a proposta. A operação na frente, por exemplo, a gente não tinha. Então a gente fez a mão, você vê no lado esquerdo, a mão, no tamanho certo do nosso Design Center. Então, de novo, os detalhes com muito amor e muito carinho criados do nosso time. A operação naturalmente, também a gente tinha que adaptar. Tem muitos detalhes ali dentro, como se divide as cores, a produção aqui, para o nosso mercado de ríferos, mesmo se não aparecem. Mas a gente mantinha todos os elementos que a gente tem dos primeiros brazões. Tipicamente, a gente tem o nosso blade, então a gente chama a subvencilha frita de carbono, na parte superior, e na frente começamos com elementos vermelhos, destaque na asa dianteira, e roda particular, muito particular, com um center cap, com escorpião, com arro vermelho, arro vermelho externo, preto brilhante, uma roda maravilhosa, chamou muita atenção. E, antes de ter um duplo escapamento, precisamos refazer a parte traseira, então aqui é o nosso processo de desenho, também no modelo Inclay. Todos os modelos passam da fase Inclay no nosso design, para ver diretamente o que está nascendo. E também o duplo escapamento ficou maravilhoso, bem esportivo. Precisa de um arofolio traseiro, também a gente conseguiu ajudar no pacote da aerodinâmica com esse arofolio, com um valor positivo. E picor, dá um teto preto, lúcido, maravilhoso, dá ainda mais lungheça para o carro, e os poros são aqueles que precisam ser. Então, a gente tem o vermelho Monte Carlo, branco panquisa, cinza extrato, que é um pouquinho particular, a gente adora, e o preto vulcano, então os poros típicos para a água. No interno, não falta carinho para os detalhes, muitos elementos vermelhos, e vou mostrar alguns, então vou começar com um volante. O volante tem o mesmo senta-cab com as rodas, com o escorpião, com o arro vermelho. Se nota o botão Sport, aqui o botão Poison, se foi um pedido bem emocional que a gente tinha, mas envenenado, então colocou o botão Poison. Fantástico, uma fantástica ideia para o nosso modelo. Detalhes do painel de instrumentos também com fibra de carbono, elementos vermelhos, postura vermelha. Então, muito carinho que a gente colocou para ter um pacote muito redondo, muito harmonioso para o nosso abat. Os bancos também com foro ecológico, posturas vermelhas, e bronzer, terceiro escorpião, baixo relevo, como embosto. A gente criou também a parte de interação com o motorista, então no início se viu o Startup Animation. Aqui criamos uma versão muito particular, fontes esportivas, mais vermelho, mais detalhes, fibra de carbono como fundo, e funções mais esportivas ainda, então a potência, de força e também essa um turbo, a cabeça, foi um trabalho muito, muito bacana que fizemos. Essa é uma atividade que a gente faz há cinco anos agora. Todas as interfaces que vocês conseguem ver nos nossos carros fompeados, o nosso time UX. O que é um cockpit de um carro esportivo? Ele precisa de ter uma condução envolvente que promova uma experiência esportiva focada realmente em desempenho para o nosso consumidor, ou para o nosso piloto, vamos dizer assim. Também instrumentos, sempre voltados ao motorista, para trazer informações cada vez mais diretas, além de acabamentos de alta qualidade. como o Peter explicou aqui, elementos de fibra de carbono, ácido, arminio escovado, e por aí vai. Além da tecnologia avançada, que vai trazer todos os mostradores e comandos com fácil acesso para o nosso consumidor. Começando pelo quadro de instrumentos, que é na cara do consumidor, o Peter mostrou que a gente personalizou. Esse aqui é um quadro de instrumentos, ele é personalizado, então por isso nós trouxemos elementos que o nosso consumidor de Abarth preconiza, como a força G e a pressão do turbo, trazendo muito mais espírito esportivo para o nosso consumidor, e com o botão Poison, que a gente sabe que ele já modifica toda a performance do carro, o nosso amigo da engenharia, o Marcelo, vai explicar muito bem aqui, seja a curva do pedal, as mudanças de marcha, mas a gente também deveria trazer informações relevantes para o nosso consumidor na tela. Por isso, toda vez que a gente ir perto do Campo Poison, a gente trata os elementos da cor vermelha, trazendo ainda mais esportividade nessa mensagem que a gente entrega para o nosso cliente. O pedal cheater é muito importante, porque ele traz trocas de marchas muito mais rápidas, mais precisas, o maior controle de rotação do motor, e a diversão realmente fica na direção. Esse cliente gosta disso, ele preconiza isso. A central multimídia que o Peter mostrou aqui para a gente, é uma central multimídia de 10,1 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo uma experiência muito mais fluida, muito mais simples para o nosso consumidor, para o nosso cliente, e também com o carregador de celular com indução. Mais uma vez, se a gente tem a projeção wireless, é importante que a gente tenha também uma forma de carregar o celular sem cabo, e aqui a gente conta com uma refrigeração, que a gente sabe que quando esse celular está carregando, ele sobreaquece. Além disso, portas USB-C e USB-A, que é o normal. Não poderíamos deixar de falar sobre os serviços conectados. Serviços conectados, o ConnectMe, essa plataforma que tem mais de 30 funcionalidades, ela está de série no Fastback Abarth, trazendo uma conexão em tempo real, permitindo várias operações remotas, como ligar e desligar o carro, travar e destravar o carro, além de a recuperação vehicular. Facilitar uma recuperação vehicular, em caso de filtro, por exemplo. O que é isso é importante? Um carro esportivo, normalmente, ele tende a ter um valor de seguro mais alto do que um carro normal. Principalmente, porque o valor do carro, que é mais alto, mas também do perfil do cliente, e também de tudo que o carro oferece de performance, de upgrade de performance. E o que é interessante? Os serviços conectados, já tem pesquisas sendo demonstradas, que ele pode reduzir em até 20% o valor de seguro. Então, é um trade-off que a gente tem aqui, trazendo ainda mais benefício para os nossos clientes. Por fim, se o nosso piloto gosta de diversão, ele precisa de ter segurança. E aqui nós estamos falando de segurança ativa, diversos features que trazem essa tranquilidade para o nosso cliente. O alerta de colisão frontal, controle de estabilidade, ABS com EBD, sensor de chuva, e todos os outros ADAS, os features de ADAS que a gente já conhece, como alerta de mudança de faixa, frenagem automática de emergência e computação automática também de farol. Então, falando um pouco mais aqui sobre os detalhes, vamos começar falando um pouco sobre a plataforma. Como vocês sabem, a plataforma MLA foi feita 100% na América do Sul, sempre procurando a maior segurança, então atingindo todos os protocolos dentro da roda 2030 e buscando sempre entregar até mais performance do que requerido, com uma durabilidade, uma robustez, sempre focada em tecnologia e materiais que sempre entregam a maior resistência, a maior tecnologia, todos os materiais utilizados na plataforma. E sempre não esquecendo de eficiência energética, um veículo, apesar de toda a sua grande risca esportiva, a eficiência energética também é um drive importante no centro de desenvolvimento. Bem, bom dia a todos. Primeiro, é uma honra poder estar aqui apresentando esse projeto para vocês. Eu vou falar um pouco sobre as modificações que a gente fez nessa plataforma para trazer o DNA da Abarth. Então, vocês podem ver aqui em destaque, em azul na imagem, a gente tem uma calibração motopropulsor especificamente pensada para trazer a maior esportividade, maior prontidão na condução do veículo. Então, temos calibração com maior disponibilidade de potência no motor e com troca de marchas mais rápida do campo. Outra questão também é a sonoridade esportiva, como todo bom Abarth precisa ter um som de escapamento muito legal, vocês vão poder experienciar isso. A suspensão também que traz maior estabilidade e maior dirigibilidade, com mais rigidez a carroceria. Rodas e pneus. Temos uma roda mais larga e pneus também mais aderentes. E uma direção, tudo isso associada, uma direção que é mais precisa e mais direta para trazer essa provocância da marca Abarth. Bom, então falando um pouco aqui do nosso propulsor. Então, nós temos o motor mais tecnológico hoje no mercado brasileiro. É um motor referência, até os 2.0, é um motor referência no mercado, entregando 185 cavalos com etanol em 270 Nm. É um motor que conta com o Multi Air 3, injeção direta de combustível, então garante aí um consumo excelente, atendendo as emissões do PL7. Também a tecnologia de ponta aplicada nela é referência para todos os motores da região e com certeza garantindo assim uma aceleração de 0 a 100, que também é referência, uma velocidade máxima que vocês vão poder ver um pouco disso, também referência dentro do mercado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o tuning, toda a parte de detalhes de suspensão. A parte de hardware de suspensão, pessoal, a gente trouxe, associada a essas rodas maravilhosas que o Peter pôde apresentar para vocês, a gente queria trazer também um design funcional que não só fosse bonito, mas também que fosse mais leve. A gente conseguiu reduzir 5 kg no conjunto das rodas, ainda assim mantendo a roda que é mais larga que a atual. Então a gente aumentou a largura da roda para trazer mais estabilidade e calçou essas rodas com pneus incríveis de maior aderência, em torno de 7% a mais de aderência. Você vai trazer todo esse conjunto, mais agilidade para o conjunto, combinando com o tuning da Abad. As suspensões, ela tem uma recalibração, molas e amortecedores são mais rígidos, vão trazer muito mais estabilidade, o veículo é mais baixo e tem uma geometria específica. Essa geometria vai trazer uma precisão na direção, deixando o carro mais direto também. Está tudo isso trazendo muita esportividade para o nosso querido Fastpack Abad. Em resumo disso tudo, pessoal, a gente tem aqui alguns gráficos para demonstrar o que a gente trouxe. Então, os gráficos aqui, pessoal, para representar justamente o ganho de performance que a gente teve com esse hardware que eu acabei de apresentar. Então, no primeiro gráfico, a gente está demonstrando que a gente teve uma base muito boa já do Fiat. Então, a gente está trazendo, em uma condução cotidiana, é um carro que vai comportar de forma similar ao já conhecido e muito bom Fiat Fastpack. Mas, quando você apimentar um pouco essa direção e trazer uma condução mais esportiva, vai ser um carro que tem uma redução no tempo de resposta. É um carro que vai te entregar muito mais esportividade. E, associado a isso, a gente tem uma diminuição na rolagem do veículo. Então, é um carro que rola 8% menos do que o Fiat. Esse conjunto todo, junto com esse pneu mais aderente que eu comentei com vocês, vai trazer um envelope de performance melhor no Fastpack Abad. Isso significa que essa sombra vermelha que vocês estão podendo ver aqui no fundo, a gente vai trazer maior aceleração lateral no veículo e a maior desaceleração também em frenagem. É uma coisa que a gente vai conseguir alcançar com todo esse túnel esportivo da marca. Bom, isso tudo, é claro, como foi falado pelo Zola, sem deixar de garantir o que o SUV deve ter. Então, todas essas ruas que nós temos no Brasil, as condições nossas de asfalto, não podemos perder as condições de SUV. O nosso veículo continua tendo e conseguindo, assim, garantir toda a nossa diversão, tanto em pista, como também no dia a dia. Perfeitamente. Continuando na direção, a gente já trouxe aqui que é uma direção mais direta, então a gente reduziu a relação da direção. Atualmente, ela está em 14,5. Isso deixa a maior precisão na condução do veículo. A gente melhora também o inserimento. Então, é um carro que aponta mais rápido na curva. São características muito desejáveis de um veículo esportivo. A gente aumentou em 10% essa velocidade de inserimento do carro. E o subesterso que a gente conseguiu manter também, uma característica muito desejável para esse tipo de carro, que é a linearidade da resposta do veículo. Então, vocês podem ver que é um carro muito linear e que ainda assim a gente conseguiu esticar e diminuir o subesterso do veículo. Continuando, pessoal, a gente também conseguiu fazer um trabalho muito bacana em aerodinâmica. Junto com o time do Pita, a gente trabalhou bastante, tanto no aerofólio posterior, quanto no para-choque traseiro, de forma a fazê-los funcionar, todo esse conjunto também, com a suspensão, o abaixamento do veículo, para que a gente reduzisse o arrasto do coeficiente aerodinâmico em 1.4%. Melhorando todas as performances do carro, inclusive a velocidade máxima e a retomada de 80 a 120. Vocês podem ver que a gente saiu de 5.3 para 5.0. Bom, e isso tudo, como o Hugo comentou anteriormente, com os nossos modos de condução. Nós temos o modo normal, que é no dia a dia o cliente consegue tirar toda a performance, mas garantindo também um conforto no seu dia a dia. Temos a forma manual de você conduzir o veículo, então você consegue usar os pedos e ter personalidade na sua condução. E o modo Poison. Como foi dito anteriormente, o modo Poison é aquele modo que você traz toda a performance do veículo na sua mão e também em todos os features do carro. Então é um modo muito interessante, que nós vamos comentar mais alguns detalhes e todas as modificações dos seus conteúdos. Mapa do acelerador e do câmbio. Pode passar mais um, já vamos falar especificamente. O carro vai estar todo recalibrado, vou falar um por um aqui para vocês. Começando pelo pedal do acelerador, que é um pedal mais curto para trazer maior agilidade e prontidão na aceleração. Então a gente pode ver que o custo do pedal foi reduzido em 50%. Então se você usar 50% do pedal, o veículo já está te entregando o máximo de potência. Calibração de câmbio também, pessoal, a gente aumentou a velocidade nas trocas de marcha, para trazer toda essa esportividade a mais do veículo. Então você vai sentir que o carro realmente está tendo essa troca rápida de marcha, não fica aquele delay. Então tudo isso corrobora para a esportividade do nosso veículo. E essa calibração, ela traz uma pimentinha extra ainda, que é a redução de marchas em frenagem. Então se você fizer uma frenagem com um botão pós-nativar, o carro vai reduzindo automaticamente as marchas para você, para deixar o carro pronto para você retomar a aceleração na saída da próxima curva. Direção a gente também aumenta, para trazer mais segurança, inclusive na condução do veículo em altas velocidades. A gente aumenta a progressão dessa carga na direção, deixando o carro muito mais firme e seguro para ser guiado. Mais provocante. A gente não podia deixar de trazer essa pimenta da Abarth. E a gente continuou colocando aqui a nossa vetorização de torque, que é o controle da distribuição do torque durante uma curva. Se você tiver já inserido e está mantendo o carro e precisa fazer uma reaceleração, o carro vai distribuir o torque de forma a manter o carro na trajetória. Bom, é claro, como eu falei nisso, nós não poderíamos deixar a essência da Abarth com a sonoridade esportiva. Então, aqui nós fizemos um trabalho com uma ponteira bilateral. Então, essa ponteira trouxe uma redução de peso, inclusive, em relação ao fastback para ser predecessor, e também um trabalho muito afinado com o time de engenharia. E assim a gente conseguiu uma sonoridade, tanto de ponteira, quer dizer, para quem está fora do carro, quem está vendo o carro passar, quanto para o motorista. Então, os dois têm uma sensação diferente, mas uma sensação muito boa, que é realmente um som esportivo do carro, que vocês vão conseguir presenciar depois na direção, como que o escape trouxe esse diferencial a mais e garantiu assim que ele fosse um Abarth em verdade mesmo, como o finado com o Abarth gostaria de ver. Que incrível, não? Esse som merece aplausos, né, pessoal? Um trabalho muito bem feito aí do time de engenharia, tá? Até agradecer a todos que puderam trabalhar nesse aí com a gente. Resumindo, pessoal, todas as performances do veículo, a gente pode ver que realmente é um carro que é o líder na parte de performance. impressionante, ele traz números de SUVs de outro nível realmente, como a gente acabou de ver, na esportividade do som, mas também em aceleração lateral no carro, que chega a 1G de aceleração lateral. Isso é incrível, acho que muito difícil de ser alcançado, inclusive, em veículos de produção, tá? Então, a gente teve esse aumento ali de 7%. A aceleração do Zeracen também em 7.6, o que também é incrível para esse segmento. Uma redução de 6% em relação à versão Fiat. A gente atingiu velocidades maiores também, então a velocidade máxima passou a 220 km por hora. Ainda assim, um carro, como o Marcelo já falou, que é um SUV e dá para usar no cotidiano, com a altura de vão livre de solo muito boa, tá? E a gente também tem agora a redução da relação peso-potência, né? Então, é 7 kg por cavalo, beleza? Um carro esportivo não pode deixar de ser seguro de forma nenhuma, então a gente trouxe, repetiu todas as provas de segurança para garantir que o nosso motorista estivesse sempre seguro, beleza? E não só, né, nas regulamentações atuais, mas também em futura, inclusive, com todas as pacoteadas que o Hugo apresentou para vocês, a gente consegue fechar a parte de requisitos, inclusive, inovadores do programa de segurança de etiquetagem do governo brasileiro. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma lista muito completa e que é ainda mais completa, na verdade, com uma série de itens que diferenciam o Fastback Abarth das versões naturais, mas é claro, eu queria apenas ressaltar, né? Tudo aquilo que foi apresentado aqui por todos os colegas, e eu já quero aproveitar para agradecer ao Peter, ao Hugo, ao Marcelo, ao Diego, à Karina, que apresentaram aqui uma apresentação muito completa, fantástica, que eu tenho certeza, né? Impulsionou ainda mais a vontade de todos de irem para a pista para poder acelerar, né? Nós estamos falando de um modelo que é completamente diferente dos nossos modelos básicos. Uma calibração completamente diferente, suspensão, motor, câmbio, rodas diferentes, pneus diferentes, mais aderência, mais velocidade, muito mais performance, e tenho certeza que as pessoas vão perceber tudo isso. E, evidentemente, eu preciso dizer e antecipar aqui para vocês o preço do carro. Portanto, o Fastback Ava estará disponível a partir de R$ 159.990,00, né? E aí muitos de vocês podem se perguntar, poxa vida, o Zola definitivamente ficou louco, porque a versão Limiter custa R$ 162,00 hoje, né? E é verdade, a gente ficou realmente maluco. Nós vamos reposicionar o preço da versão Limiter, ela vai passar a custar R$ 154,00, R$ 490,00, e a nossa versão Abarth vai custar R$ 159,00, R$ 990,00, portanto, uma diferença de preço de R$ 5.500,00 para a nossa versão Limiter. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto